A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1092, de 2019, no primeiro turno, do qual foi designado como relator o deputado Betinho Pinto Coelho. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1033, de 2019, em primeiro turno, confere ao município de Arenos o título de capital estadual do Baru e da outras providências. Autor, deputado Arles Santiago. Relator, deputado Inácio Franco. Na ausência do deputado Inácio Franco, desíguo como relator, deputado Tito Torres, consulto se está em condição de emitir o seu parecer. Em condições, seu presidente. Aparecer para primeiro turno do Projeto de Lei nº 1033, de 2019. De autoria do deputado Arles Santiago, o Projeto de Lei e Epígrafe, confere ao município de Arenos o título de capital estadual do Baru e da outras providências. Matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Agroindústria. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade da proposição na forma original. Vem agora o projeto a esta comissão, para que sobre ele seja emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, nono, do regimento interno. O projeto de lei em estudo pretende conceder ao município de Arenos o título de capital estadual do Baru, pelo fato do município se destacar pelo polo regional de produção da castanha de Baru e tem movimentado a economia local. Arenos vem desenvolvendo a cadeia produtiva do Baru nos aspectos econômico, gastronômico, cultural e socioambiental. Arenos está no caminho correto ao valorizar o produto regional, buscar formas de promover desenvolvimento econômico, trabalho e renda para a sua população. Desta forma, somos favoráveis a conceder a Arenos o título de capital estadual do Baru. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1033-2019, no primeiro turno, na forma original. Em discussão o parecer, encerra-se a discussão, em votação o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Passo à presidência o deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de Lei 1092-2019, em primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que reconhece como de relevante interesse social e econômico do Estado a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais, EMATER. Na condição de relator, passo a emitir meu parecer. Relatório. De autoria do deputado Coronel Henrique, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse social e econômico para o Estado a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, EMATER-MG. O projeto é distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Agroindústria. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da matéria, com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a essa Comissão para análise de mérito, com base no artigo 102, a linha B, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação de parte desta Comissão de Agropecuária e Água Indústria, vale mencionar que o reconhecimento formal das virtudes e da importância da EMATER para as alterosas, detalhadamente registrado pelo autor desse projeto em sua justificação, se soma ao reconhecimento afetuoso dos cidadãos dos campos de Minas, que personalizam a instituição na figura de cada um de seus colaboradores. O técnico ou técnica da EMATER Minas Gerais é rotineiramente reconhecido nos 853 municípios do Estado como cidadão de bem, liderança comunitária e carinhoso amigo. Com cumprimento e um dedo prosa, mesmo que em pé, em frente à cooperativa, esclarece, ensina e dissolve problemas das lavouras, das criações das unidades agroindustriais e mesmo dos processos de créditos emperrados nos bancos. A presente proposição vem, portanto, explicitar o que já é de fato em todas as Minas Gerais e coroar com mérito estatal legislativo a EMATER-MG de todos os mineiros, não merecendo, se não, que prosperem nesta casa. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do PL 1092, barra 2019, em primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, para discutir, não, encerra a discussão, em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu retorno à presidência para o deputado Coronel Henrique. Assumo a presidência, muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Passa-se a segunda fase. Requerimento número 3.744, 2019, em turno único. Requer seja formulado o voto e congratulações com o Prefeito Municipal de Itaguara pela realização do terceiro Festival da Rapadura, evento que reúne os principais produtores do Estado para celebrar uma forte tradição local. Autor, deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento número 3.747, 2019, em turno único. Requer seja formulado o voto e congratulações com a Associação dos Produtores de Cachaça de Alambique e outros derivados da cana-de-açúcar do sul de Minas, pela organização da 12ª edição do Festival de Cachaça de São Lourenço e Sabores da Mantiqueira, de 4 a 17 de novembro de 2019. Deputado, autor, deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passo. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 4.273 de 2017, 1.043 de 2019. Em discussão, os pareceres. Encerra essa discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Pareceres de redação final. Passa-se a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passo à presidência, ao deputado Tito Torres. Requerimento em comissão 5.598, de autoria dos deputados Gil Pereira, Antônio Carlos Arantes, Celise Laviola, Betinho Pinto Coelho, deputado Coronel Henrique e Inácio Franco, que requer, os deputados subscrevem, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, 5º combinado com o artigo 28 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Índicos para debater a REN 414-2010, que altera a Resolução Normativa nº 800-2017, após a realização da audiência pública nº 62-2017, em especial, as exigências para o recadastramento do produtor rural para que mantenha o benefício tarifário na conta de energia elétrica custeados pela conta de desenvolvimento energético, CDE. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Retorno à presidência ao Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Titor. Espaço à presidência, deputado Betinho Pinto Coelho. Sobre a mesa, requerimento 5631-2019, deputado Coronel Henrique. O deputado subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providências para a implantação de centro socioeducativo no município de Itajubá, tendo em vista que há terreno doado no município para essa finalidade. Indago os deputados, se há alguma matéria. Ah, não, em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 5547-2019, também do deputado Coronel Henrique, que requer que seja enviado ofício às prefeituras de todos os municípios do Estado, solicitando que informem os sindicatos rurais de suas regiões, que podem e devem acionar o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, para disponibilização de cursos aos seus sindicalizados. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E o requerimento 5546-2019, também do deputado Coronel Henrique, que seja enviado solicitação de providência à Anatel para que verifique a disponibilização de sinal de telefonia na zona rural de Itajubá e municípios vizinhos, implementando ou determinando sua implementação às operadoras de telefonia celular naquelas regiões em que detectar ausência de sinal. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu retorno à presidência para o deputado Coronel Henrique. Assumo a presidência. Muito obrigado, deputado Betinho Pinto Coelho. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos pela presença. 15 minutinhos e resolvemos.